E como falamos anteriormente, prometemos eleições 2022. Sabrina, me conta, quem são os famosos que se deram bem e os famosos que não se deram tão bem assim nas eleições? Quem perdeu, quem ganhou? Pois é, você sabe que as celebridades adoram, né? Se candidatar aí ao pleito, mas nem sempre dá certo. É pra saber o que é, como eu truco o público, né? Exatamente, a gente vai mostrar agora, vamos começar primeiro com os famosos que foram eleitos. Vou botar aqui na tela, eu separei pra vocês, nessa arte especial aqui, alguns dos candidatos famosos que se elegeram, viu? Olha, dentre eles, está o Tiago Gagliasso. Ele é irmão do ator Bruno Gagliasso. Ele se elegeu deputado estadual pelo Rio de Janeiro. O Tiago usou bastante a briga com o irmão na campanha política e conseguiu mais de 100 mil votos. Foi muito bem, né? O ator Mário Frias, ex-marido da atriz Niva Estelma, foi eleito deputado federal por São Paulo. Ele teve mais de 122 mil votos. O humorista Tiririca, pela quarta vez, se elegeu deputado federal de São Paulo, tá? O ex-jogador Romário foi reeleito como senador no Rio de Janeiro. Agora, Cadê, que eu separei também? Os famosos que se candidataram, mas não entraram, não conseguiram se eleger. Vamos ver aqui no telão? Pode colocar aí pra gente? A diarista é maior, tá bom? Isso, os famosos que perderam as eleições, tá? A atriz Antônia Fontenelle, ela se candidatou a deputada federal pelo Rio de Janeiro, viu? A Fontenelle conseguiu mais de 30 mil votos, mas não foi eleita. O ator Alexandre Frota, que é deputado federal, não conseguiu se eleger deputada estadual em São Paulo. Na primeira vez, ele ganhou com 155 mil votos. Agora, ele conseguiu 24 mil votos. A atriz Lucélia Santos tentou ser deputada federal pelo Rio de Janeiro. Ela teve 10 mil votos. O ator André Gonçalves se candidatou a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Ele recebeu pouco mais de 2 mil votos. O ator Mário Gomes teve 6 mil votos para deputado estadual, tá? Agora, você se lembra do Caneta Azul? É, o cantor maranhense Manuel Gomes. Ele tentou o cargo de deputado estadual pelo Maranhão. Ele teve pouco mais de 7 mil votos. E olha, a ex-Paquita Andréia Sorbetão não conseguiu se eleger deputada federal pelo Rio de Janeiro. Ela teve um pouquinho mais de 1.600 votos, tá bom, Cadê? Rapaz, até o Caneta Azul! Azul Caneta! Pois é, até o Caneta Azul tentou se eleger. Alguns nomes aqui que estavam até, pô, André Gonçalves, Mário Gomes, estavam meio fora, né? Exatamente. A Lucélia Santos também, né? A Ana Fontenelle sempre polêmica. Muito polêmica. Ela já até se manifestou ali nas redes sociais por não ter entrado nessa eleição. E a Alexandre Frota também não conseguiu o Sovetão. E o Tiringa tá de novo. O Thiago Alhaço, o Romário. Sim! Vamos acompanhar. Com certeza, será um ano vibrante em 2023. Também, também. É isso.